Três tipos de textos que me ajudaram no estudo do inglês. Hello again! Eu sou o Hendrik, da Discover On. E hoje eu trouxe um vídeo sobre leitura e vou dar algumas dicas que me ajudaram na época que eu estudava inglês. Bom, muitas pessoas acham que é impossível ler textos em inglês desde o nível básico. Maior engano! Você sabia que esse é o momento ideal para começar a ler em inglês? Sem contar que nós aprendemos palavras novas com isso todo momento e nos ajuda a interpretar melhor, sem contar a entender melhor certos pontos gramaticais do idioma. A leitura no nível básico tem um certo passo a passo a ser seguido. Eu já mencionei isso em algum vídeo anterior, tudo bem? Mas basicamente é ouvir primeiro e ler depois. E aqui já fica a minha primeira dica. Textos pequenos, onde você consegue encontrar o áudio do texto e depois você acompanhar com a leitura. E um site ótimo para isso que eu recomendo para os meus alunos é o News in Levels, que é literalmente notícias em níveis. Este site tem milhares de textos entre notícias e curiosidades que são postados diariamente em três níveis, básico, intermediário e avançado. E o legal dele é que ele tem o áudio de nativos lendo o texto, em cada um no seu nível, tudo bem? Mas numa velocidade calma e numa entonação bacana para que você consiga captar a pronúncia do que está sendo dito. E em cada texto e seus níveis também, você encontra palavras destacadas. E embaixo do texto você tem a explicação simplificada para melhor compreender o que está sendo dito. Segundo tipo de leitura pode ser um tanto quanto mais difícil para níveis básicos, mas não impossível. A leitura de algo que me interessa. Eu, por exemplo, amo música e instrumentos musicais e acompanho vários sites de artistas e criadores de instrumentos, que são dos Estados Unidos. E obviamente o conteúdo está em inglês. Então eu leio diariamente sobre tudo isso que eu gosto. E não somente aprendo sobre as informações dos meus artistas e os instrumentos, mas também palavras novas em inglês, já que a leitura está sendo constante. Então fica aí a minha dica. Leitura de algo que te interessa. Sem contar seguir artistas em redes sociais, você pode também acabar aprendendo muita coisa. Terceiro tipo é letras de músicas. Eu mencionei anteriormente que eu amo música, não é verdade? Então na época que eu estudava, eu lia muito letras de músicas e assim eu aprendia palavras novas, estruturas novas também, dos meus artistas favoritos. Claro que temos passos também a seguir com letras de música, mas tê-la em mãos e acompanhar o que está sendo dito nas músicas me ajudou muito para aprender inglês e melhorar minha pronúncia também. Bom, mas para essa dica eu sugiro músicas calmas e que a voz seja mais clara para que você possa compreender o que está sendo dito. E para encerrar, tenha sempre um bom dicionário online de fácil acesso para você poder ouvir melhor a pronúncia das palavras e já tentar compreender o que elas significam. E com isso, você aumenta seu contato com o inglês. Todos os processos que eu já mencionei neste vídeo e em vídeos anteriores vão estar sendo ativos também nesse momento. E eu vou ficando por aqui. Deixei essas dicas para você porque me ajudaram na época que eu estudava inglês e garanto que vão te ajudar também. Se você conhece alguma outra, deixe nos comentários. Muito obrigado. Te vejo na Descobre.